Agora vamos então colocar estes afinadores da Fender, nesta Sequoia, estes são os Vintages, onde a corda se coloca por cima, na verdade é o meu tipo preferido de afinadores, muito práticos, simples, e vamos colocar nesta Sequoia. Inicialmente tive que colar estas, não sei como é que eles se tratam isto, em inglês é ferrules, com um bocadinho de cola só para eles não saírem, os bracos da Sequoia Afinita e são um bocadinho mais largos, então estiveram por ser colocados sem treio, e agora vou explicar como é que fazemos para colocar estes afinadores. Então vamos ter que os alinhar, e vamos ter que fazer uns furos, porque como vê, os originais que vinham com a guitarra, têm-se dois furinhos, e estes não são assim. Agora para conseguirmos ter os afinadores todos bem alinhados, usamos uma régua, e assim conseguimos que eles fiquem certos, e podemos desta forma, marcar com um lápis, aonde serão feitos os buracos. E aí está. Agora retiramos. Fazemos uns buraquinhos nos sítios marcados. Os parafusos são estes. Os parafusos são estes. Pequeninos, vamos pegar numa broca e fazer estes buracos. Agora encontrei a broca com a qual vou fazer o buraquinho, e agora um truque que eu aprendi é pegar no parafuso. O buracoso tem este comprimento, portanto a colocar um bocadinho de fita cola aqui na broca, com este comprimento, simplesmente para não furar demais. Fita cola de pintura serve perfeitamente. Deixa temos que fazer um pouquinho deioèstos. Onde está em Rasão? E fica assim, desta forma, sabemos até onde pode ir a broca. E fica assim, e fica assim, e fica assim. 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 Ok. Agora o último alinhamento. E fica assim. E fica assim. Ok. Ok. Vou começar por isto. Vamos começar pelas extremidades. Ok. Parece-me perfeitamente alinhado. E aqui está. Assim pode ver melhor. Os afineadores bem alinhados. Agora está na hora de colar a pestana. Isto é uma pestana. Isto é uma pestana da GravTech. E vamos só pôr uns pontinhos de cola para manter aqui segura. Isto é uma pestana. Isto é uma pestana. E já está. E já está. Ela agora daqui não sai. Como podem ver. E vamos montar o corpo. Agora aqui temos o corpo. Agora aqui temos o corpo. O nosso braço está completo. Os afineadores foram instalados. Se viram os episódios anteriores. Os traços foram polidos. Os traços foram polidos. A escala foi amaciada. Polindo. Para não haver arestas vivas. Estou muito confortável. As string trees foram colocadas da GravTech para eliminar a fricção. Assim como a pestana. Também da mesma marca. É um tipo de material que deixa a corda escorregar bem. E evitando fricção. Melhorando desta forma. A afinação. E agora vamos colocar o braço. Um pouquinho de pressão. É o bastante. Vamos tirar. Aplicar os parafugos. E isso vamos colocar. Nesta chapa. Gosto de apertar sempre. Na diagonal. E não apertar até o fim. E não apertar até o fim. E assim. Para apertar bem. Mas também. Sempre na diagonal. Para não exercer. Pressando a mais. Não só parafuso. E então. Lista. Agora vamos meter as cordas.